O Homem Rico e Lázaro. Uma história que Jesus contou. Esse é o Michel. Michel tem sua própria empresa e ganha muito dinheiro. Ele pode comprar o que ele quiser. Ele tem uma casa enorme com piscina, um carro caro e sempre tem as últimas novidades em tecnologia. Esse é Lázaro. Lázaro não é rico como Michel. Ele está doente e pobre. Ele nem tem mesmo uma barraca para dormir. Então ele mora na rua, em frente à casa de Michel. Se Lázaro tiver sorte, ele encontra algo para comer no lixo do Michel. Basta que ele não passe fome. Um dia, Michel e Lázaro morrem. Michel acorda e se vê num lugar horrível. Está insuportavelmente quente e ele está com muitas dores. A Bíblia chama esse lugar de inferno. Ele olha para cima e vê Lázaro. Ele está muito longe, num lugar que é lindo. A Bíblia chama esse lugar de céu. Michel grita por ajuda, mas agora não há nenhuma maneira de Lázaro ajudá-lo. Existe um grande abismo entre o inferno e o céu e ninguém pode cruzar esse caminho. Não é possível nem mesmo que Lázaro envie um copo de água para o Michel. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que não faz sentido reunir riquezas aqui na terra, pois elas não têm valor nenhum depois que você morre. A única coisa que importa é se você vai para o céu ou para o inferno.